Pequenos negócios são responsáveis por sete de cada dez empregos gerados no país. De acordo com o levantamento realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, com base em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério do Trabalho, esse tipo de companhia apresentou um saldo positivo de 961.200 empregos com carteira assinada entre janeiro e junho deste ano, o que significa 72% das vagas criadas no Brasil no período. No semestre em questão, para comparação, médias e grandes companhias contrataram 279.100 trabalhadores, menos de um terço. A análise dos números oficiais revela que apenas no mês de junho, os negócios de menor porte foram responsáveis pela abertura de 176.800 dos quase 278 mil postos de trabalho criados no sexto mês do ano, o que representa 64% do total. Em contrapartida, as médias e grandes empresas foram responsáveis em junho pela abertura de 73.900 postos, menos de 30%. Na divisão por setores da economia, os pequenos negócios apresentaram um saldo positivo na criação de empregos em todos os segmentos no acumulado do ano, com destaque para o setor de serviços, que gerou mais de meio milhão de vagas. Construção e indústria da transformação aparecem na segunda e na terceira posições. Da Rádio 2, Milena Abreu.